Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vamos falar sobre matéria orgânica A matéria orgânica que nutre o rebanho do solo Já ouviu falar de esterco na planta? Bom, planta não come outra planta A planta se alimenta de minerais, quem disponibiliza esses minerais são As bactérias e fungos para as plantas E para isso você precisa ter alimento para bactéria e fungo E o que elas comem? Matéria orgânica em decomposição Aqui está a nossa braquiara Uma planta africana, altamente voraz Ela veio para suprir uma necessidade do passado De uma super pastagem, onde os solos já estavam começando a ficar degradados E agora ela se tornou um problema em alguns lugares Mas ela tem uma função É proteger o solo pelado Hoje fizemos essa linha aqui, vamos plantar café Ela tem a função de cicatrizar o solo Por metro quadrado de um braquiaral No solo tem um banco de sementes de 30kg Sementinha da braquiara Muitos jogam handap, pastrator, mata toda a braquiara Porque mais que você tira essa toiceira aqui Vai brotar de novo Mas se você usa ela como uma aliada Ela vai proteger o solo Vai manter estruturado Um solo fofo, estruturado Pronto para plantio Enquanto esse solo estava descansando E vai acumular matéria orgânica no solo Começando a reviver o solo Temos o vermelho já indo para o escudo Formando uma matéria orgânica E aqui nas entrelinhas Temos muita palha de braquiara Muito, um colchão Isso tudo vai Abafar a braquiara que vai estar aqui E estercar o solo Você pode estar plantando na linha E roçando, roçando E jogando aqui na Desculpa, planta na entrelinha Roça, roça e joga matéria orgânica na linha Esse é o objetivo Você também pode usar Madeira Semidecomposta Como Resíduo orgânico E também É nosso café Trazer matéria orgânica de fora Então são Duas estratégias que a gente utiliza Trazer matéria orgânica de fora Olha como ela segura a água Como tem Aqui vai crescer muito micro-organismo Que vai biodisponibilizar nutrientes Muda de café, taba fraco As folhinhas novas já estão nascendo bem mais fortes Aqui o margaridão Aqui o margaridão E outra estratégia é plantar a matéria orgânica no local É uma estratégia bem interessante também Só que exige bastante manejo Então as duas estratégias para ter um solo vivo É trazer matéria orgânica de fora E plantar a própria matéria orgânica E trabalhar com ela Gostou? Dá um like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo pessoal Até o próximo vídeo